Oh vida, essa é doida demais, o repertório que machuca Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Adson Ferinha, essa é pesada demais Sucesso é minha parceira Simone Mendes Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir